Música Sobre o Pacto Federativo, isso já passou de hora. Nós temos aí vários compromissos. Nós sabemos que o governo federal está enfrentando uma crise, porém o município enfrenta mais, porque a população está na base, está no município. E o Pacto Federativo vai somar, somar cada vez mais com os municípios para a gente, porque 14% nos municípios, 14% no estado e 72% no governo federal é impossível, é impossível de administrar. Nós acreditamos que com a união da população, com esse Pacto Federativo na realidade, transformando uma realidade, sendo real, acontecendo, nós vamos poder somar mais, contribuir mais com a nossa população. Por isso que eu falo, nós precisamos de sair do papel, de sair de falar, falando, e sim passar para a prática. Os nossos governantes têm que mudar essa situação. E uma coisa que eu bato muito na tecla, a imagem do político nós precisamos rever, porque a maioria de nós somos pessoas honestas, pessoas ordeiras, nós estamos deixando o nosso lado financeiro, o nosso lado familiar, para contribuir com a nossa sociedade. Grande dificuldade hoje em poder mostrar isso para a comunidade, porque os canais de imprensa mostram todo dia que somos corruptos. E a realidade não é essa. A corrupção está vindo do eleitor. Desse ano que vem nós vamos ter eleição. E nós precisamos demonstrar isso nitidamente, que se existe corrupção, ela está na base. E é o eleitor. E precisar despertar isso na sociedade, nas canais de imprensa, que nós somos vítimas, nós não somos os vilãos.